Bem-vindos à Jornada da Transformação. A fase 1, limpeza de desconstrução da mente, foi simplesmente incrível. Foi lindo ver todos vocês me acompanhando ao vivo, dispostos a olhar para dentro, repensar atitudes, emoções, comportamentos, bloqueios. Mas o mais importante, curar tudo aquilo que te impede de se tornar um novo humano. A desconstrução do velho eu. A fase 2, conexão com o seu eu do futuro, foi um dia que com certeza ficará para a história. Foram mais de meio milhão de visualizações, milhares de pessoas e famílias impactadas. Estávamos em uma egrégora de muito amor, cura e transformação. Você, você sintonizou essa luz. Você acha que escolheu estar lá? Não. A energia do novo humano escolheu você. E você sintonizou a luz da reconstrução. Mas ainda não acabou. A verdade será revelada agora. A fase 3, ativação do código do novo humano com a técnica ao vivo, aplicada e ativada também pelo equipamento americano BioChargen Tesla. Acontecerá no dia 25 de junho, às 19 horas. E essa é a nossa terceira e última fase do código do novo humano. A partir de agora, novos humanos serão ativados ao novo mundo. Bem-vindos ao meu mundo de infinitas possibilidades e grandes transformações. Aqui é o nosso mundo paralelo, onde nós nos tornamos holococriadores da nossa realidade agora.